Smartphone Samsung Galaxy J2 Core, 16GB, Dual Chip, Android 8.1, tela de 5, Quad-Core, 1GB, G4, 4G né, câmera de 8 megapixels né, parado. Agora, o score, sei lá, ele chegou, o, 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 o. Junte a esse produto, ficha do produto. Surpreende-se com o novo Galaxy J2 Core, desenvolvido com a melhor tecnologia. Ele vai, por completo, formar com você e interage com o mundo e oferece muito mais do que a facilidade para o seu dia a dia. Equipado com display, com o tamanho da tela, né? E Android 8.1, câmera traseira de 8 megapixels, conectividade com Wi-Fi 3G e 4G. Memória interna 16GB, bateria de 265 horas, né? Que duro o dia todo, né? Vamos esquecer o dia todo. Ostenta um poderoso processador quadro-core de 1GB para que você navegue na internet, curta redes sociais e aplicativos favoritos. Com muito mais agilidade, podem acompanhar com as pessoas queridas nos seus melhores momentos. Imagens meramente ilustrativas, todas as informações divulgadas, responsabilidade do fabricante e do fornecedor. Verifique com os fabricantes o produto do seu, componentes, eventuais limitações, autorização de todos os recursos, funcionalidades. A memória interna disponível para o uso para variar de acordo com o sistema operacional do aplicativo instalado no dispositivo. Pronto, bom, agradou bastante, recomendo o preço acessível, chegou antes do prazo. Recomendo este celular, este site. É maravilhoso, chegou no prazo indicado, muito bom. Eu não sei.